Eu quero começar essa minha fala parabenizando um trabalho belíssimo da ONG e seu amigo que ao longo da sua história vem resgatando muitos cães, ajudando e fazendo um trabalho belíssimo na causa animal em Cascavel há muito tempo. Onde tem várias pessoas engajadas nesse projeto, trabalhando de forma forte. Todo mundo é voluntário, não ganha nada com isso, mas faz com o dever de cidadão e com dignidade. Colocando muitas vezes o dinheiro no bolso, mas para poder ajudar um cão, que nós sabemos também, ou um gato, que também é questão de saúde pública. E, além de parabenizar também o trabalho da Prefeitura Municipal de Cascavel por total apoio, a Secretaria Municipal de Cultura e Esporte, a Secretaria do Meio Ambiente, o Juarez, Vieira e também o Pedro, que deram o maior suporte em toda a equipe do Meio Ambiente para a limpeza do espaço. A equipe da Senepar, que fez uma ligação de uma água. O sexto BPM, nosso querido coronel, comandante Garcês, também o Tenente Malheiros, com toda a sua equipe, do sexto BPM, Total Segurança, Guarda Municipal, CETRANS e todas as bandas que sempre tocam e fazem desse evento a história que é, com a 20ª edição, que é o maior sucesso. Mostra aí a feirinha de adoção, mostra o público, família, crianças. Esse é o rocão que nós conhecemos. Tivemos a presença da Orquestra Sinfônica de Cascavel, um evento super lindo, que mostra que a orquestra fez uma belíssima apresentação, um grande show. A maestrina Jordana Lume, com todos os seus músicos, uma orquestra realmente que mostra um trabalho lindo em Cascavel, na qualidade musical. Ao mesmo tempo, olha só quantas famílias, quantas pessoas. Então, esse é o evento. Nós vemos que cresceu demais, mostra as bandas tocando, mostra a cultura de Cascavel, Total Segurança, um espaço lindo com as famílias. Quero agradecer também ao nosso grande amigo Júlio, que esteve junto com toda a sua equipe de jiu-jitsu, com esporte também, com a equipe que faz também esporte da arte marcial, que é muito importante. Então, são várias tribos que se envolvem. E sabemos que a causa, olha só, crianças, é única, é a causa animal. Que tudo que é arrecadado na plaza de alimentação são para pagar os custos aí, onde as ONGs têm aí um custo enorme. Todos os dias a gente fala disso. Galera, não é fácil. E quem adota os cãezinhos é totalmente registrado, com nome, endereços, os documentos. Por quê? Porque para ter adoção responsável. Porque tem pessoas que abandonam os cães. É muito simples adotar, mas depois também abandonar. E aí é o caos que se torna na cidade de Cascavel. Então, esses protetores, as ONGs, em especial, falando da ONG, sou amigo que faz todo esse trabalho lindo, que é o Rocão, envolto com todas as famílias. É um evento bem eficiente. É um evento para realmente saudar a cultura da cidade. Olha só, é o maior evento cultural hoje do Brasil na causa animal. Todas as tribos se encontram. E mostra, olha só, a Praça Parigô de Souza, que é linda, um espaço arborizado, que é para a família, é uma praça para todo mundo participar e contribuir. Da melhor maneira. Olha só, a galera vai lá, toca. Quantos músicos puderam se apresentar? Quantas famílias puderam ver agora também a Orquestra Sinfônica? Qual volta ao mundo do rock? Então, parabéns a todos. Dessa maneira, esse é... Olha, temos aí o nosso prefeito, Carlos Alcineu, todo mundo participando. Por quê? De maneira bastante respeitosa, ordeira. E as pessoas têm que entender o objetivo do evento. O evento é para a família, é para a sociedade de Cascavel, pessoas de bem, pessoas com más intenções, então, não vão. Pessoas que querem realmente um carinho, respeito, querem participar de um evento lindo, cultural, que é o Rocão, participem. É dessa maneira que nós vemos. É as pessoas na solidariedade, na integridade, na situação cultural de Cascavel, que merecem, são muitas bandas, muitos talentos. Nosso Cascavel, eu digo sempre, nós temos muitos talentos. vemos vários artistas que participam, que vão prestigiar outros artistas. Então, esse é o nosso evento lindo, maravilhoso, que se tornou uma grande força em Cascavel. Eros de la Vega, um grande amigo nosso, com o Tiago, grande músico também, na questão da música cultural da cidade, a música caipira, a verdadeira música sertaneja, que esteve também com duas apresentações belíssimas. Então, nós vemos, meus amigos, parabenizando, então, novamente, a Prefeitura pelo apoio, agradecendo, sexto BPM, a ONG, seu amigo, as demais secretarias, toda a equipe de segurança, que nos deu, novamente, total suporte, aproveitar os espaços públicos. Até as pessoas entenderem a possibilidade de qualquer espaço público, não só a Praça do Calto, poder participar e cuidar, nós temos que preservar os espaços, nós temos que dar qualidade aos espaços. Então, é isso aí. Na verdade, o que eu gostaria de saudar, parabenizar a Prefeitura Municipal de Cascavel, parabenizar a ONG, seu amigo, os amigos que gostam da cultura da cidade e da causa animal. Temos que levar a cultura, temos que descentralizar. Vemos a feira do artesanato, agora, que está acontecendo na cidade, está super lindo, parabéns, então, também, a iniciativa da Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, do prefeito, fomentando a cultura da cidade, dando qualidade aos artesões, às pessoas que fazem a arte da cidade. E o Rocão também tem essa parcela, que, dessa maneira, levaremos cultura. Mas as pessoas têm que entender que têm direitos e deveres, em qualquer situação da vida, onde nós tivermos o respeito, pudermos trabalhar com honestidade, dignidade, em qualquer esfera, o país vai melhor. Sempre quando as pessoas respeitam o cidadão, direitos e deveres. Essa é a minha fala. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns a todos. Parabéns a todos.